Meu nome é Henrique Henner, hoje é 3 de outubro. Nossa pedra preciosa se chama uma promessa para os vitoriosos. Essa palavra vitorioso ou vitória é usada sete vezes em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, onde Cristo está falando às sete igrejas na Turquia ou na Ásia. E todas estas igrejas estavam tendo lutas e problemas. E a todas elas Cristo diz que aquele que vencer, e então ele diz eu vou dar isso, vou dar aquilo, farei isto por vocês, era algo único para cada igreja, mas para cada um que vencesse, Cristo garantia algum tipo de benefício. Mas essa palavra vencer é tão importante e vem do grego nikao, e como é usada nas sete ocorrências, ela não descreve um único evento de vitória, mas é aquele que está continuamente vencendo. Ele venceu e continua a reforçar a sua vitória. Aquele que é vencedor e que continua vencendo, Cristo diz eu farei isto e aquilo. Da mesma forma, Deus não te chamou para um evento único de vitória, Ele chama você para um estilo de vida de vitória. E pessoas que têm um estilo de vida de vitória receberão muitos benefícios. Este é o seu destino se você é um vencedor. É nisso que eu quero que você pense hoje.